Faltando algo a mais pro time do Santos reencontrar a vitória. O jogo contra o São Paulo, clássico do Morumbi, que terminou 1x1 ontem, o Santos teve pelo menos duas oportunidades, três oportunidades no segundo tempo, e duas oportunidades no finalzinho, nos acréscimos já, de vencer a partida. O Santos fez 1x0 com o gol de Carlos Sanches no início do jogo, com cinco minutos de jogo, cedeu o empate, um pênalti, a equipe do São Paulo foi pra cima, amassou o Santos ali durante uns 20 minutos pelo menos, e conseguiu um pênalti bem indiscutível por sinal, mas tudo bem, foi marcado, e isso aí não tem discussão. Eu falo que com o Santos não adianta ficar esperando nada de arbitragem, não vai rolar, tem que jogar. Mas no segundo tempo, o Carilli fez algumas alterações, soltou um pouco mais o time, e o time teve, criou as oportunidades de vencer a partida. Ora com o Carlos Sanches, que deram o impedimento ali, mas se tivesse acontecido o gol, seria, acredito eu, o lance seria revisado pelo VAR, e o impedimento não seria marcado, porque ele não estava impedido. E a bola, tem até um vídeo aí rolando, que a bola, teoricamente, mas ninguém vê se a bola entrando. A bola me parece que bate na trave, ou bate no pé do goleiro, enfim. O fato é que a bola não entrou. Não entrou e não tem nem como discutir se foi ou não. Mas depois, com o Felipe e Jonathan, que poderia ter tocado com o Marinho, e o Lucas Braga, que demorou demais pra tocar, as decisões erradas e tal, e o Santos perde a oportunidade, no finalzinho da partida, de sair vitorioso do Morumbi ontem. Seria uma vitória, não do alívio, mas seria uma vitória pra dar mais confiança pro jogo contra o Grêmio no domingo, agora, na Vila Delmiro. O Santos tem jogos importantes aí na frente, e difíceis. Esse jogo contra o Grêmio vai ser um jogo, mais uma decisão. E depois o Santos viaja pra enfrentar o Atlético Mineiro, e depois do esporte fora de casa. Ou seja, são três decisões. Por isso era importante a vitória ontem no Morumbi. Ah, mas o time não fez... Cara, o esquema do Carilli é isso aí. O Carilli foi campeão com o Corinthians, campeão brasileiro, ganhando a maioria dos jogos por 1x0, por 2x1. Não tem goleada, não tem jogo bonito, não tem isso. É o time fechadinho ali atrás, segurando e tal, e tal, e tal. E aí aquela uma bola. Aquela bola, o jogador tem que ser cirúrgico. Como foi o Carlos Sanches, né? Primeira bola que ele pega ali em condições, olhou, pá, bateu o caixa. E aí o time tem que se segurar. Tem que se segurar, e na hora que pinta a oportunidade, tem que fazer. O grande problema é que os jogadores não são cirúrgicos, né? Não são, assim, detalhistas. E o jogador, às vezes, ele vai ter uma oportunidade. Uma oportunidade pra resolver. E os jogadores, talvez, não tenham essa qualidade toda. Eu lembro do Fluminense, teve um ano que o Fluminense precisava ganhar todas as partidas. Parece que nove partidas, não lembro que campeonato que foi, pra não ser rebaixado. Cara, o Fred carregou o time nas costas. Todo jogo, na hora que pintava uma oportunidade, ele ia lá e metia o gol. Ele ia lá e metia o gol. O Santos teve três ontem no segundo tempo. Três. E os caras ramelaram. Essa é a grande verdade. Ramelaram. Isso começa a ser preocupante, porque nos próximos jogos, serão jogos tensos, serão jogos nervosos, em que as oportunidades serão mínimas, cara. Pela forma do time jogar. O time não é de ficar criando tanta oportunidade assim. É um time mais seguro ali atrás e tal, né? E quando pintar essa oportunidade, meu amigo, você tem que meter pro gol. Então tem jeito, entendeu? E ontem, infelizmente, o Santos perdeu essa oportunidade. O São Paulo, por mais que o São Paulo tenha tentado, tenha tentado, tenha tentado, né? Criou poucas oportunidades. Acertou três, quatro bolas no gol. Pra fora e o João Paulo fez duas defesas ali e tal, né? Agora, o Santos teve uma oportunidade no primeiro tempo que fez o gol. No segundo tempo teve três. E a bola não entrou. Paciência. Esse jogo não volta mais. Ganhamos quatro pontos com o São Paulo no Brasileiro deste ano. Não perdemos no Brasileiro deste ano. Perdemos só o Campeonato Paulista. A título de rivalidade, tá, maravilha e tal. Só que o São Paulo tem aí a frente do Santos na classificação, né? E o Santos precisa agora correr atrás dos seus pontos, cara. Precisa correr atrás dos seus pontos. O jogo de domingo, a torcida já comprou todos os ingressos. Sócios e não sócios. Vamos ter 4.700 torcedores aí na Vila Belmiro. Era mais ou menos o que tinha ontem lá no Monobi. 5 mil pessoas pra nossa sorte, né? Pra nossa sorte. E o Santos, assim, o Campeonato tá chegando num... Tá afunilando. São 15 partidas que restam agora. E o Santos já está a 11 sem ganhar. A 11 sem ganhar. O time precisaria aí, tá com 25 pontos, né? Precisaria fazer 20 pontos em 15 partidas. Seria o ideal. 20 pontos em 15 partidas. O que são 20 pontos em 15 partidas? São 6 vitórias, né? Vai. 7 vitórias. 7 vitórias. Ganhar metade. Tem que ter um aproveitamento de 50% aí. Ou mais um pouquinho pra ficar tranquilo. Não é fácil. Não é fácil. Porque o time ainda está sem confiança. Você vê, jogadores ontem... Reclamavam, reclamavam, reclamavam. Em alguns momentos tava emaranhado. O Marinho defendendo lá dentro da grande área. Tomando falta na saída da área. O Marinho tinha que estar na frente, né? Então, a bola chega lá na... Não chega. O meio campo que não produz. Que não cria. Não criou até agora. Não vai criar de agora pra frente. Mas tem que acertar o mínimo de passos ali. Pra essa bola chegar em condições dos atacantes, né? Tentar converter isso em gol. O torcedor do Santos está à beira de um ataque de nervos. Você vê, pessoal, quando faz o gol, é aquele alívio e tudo. Mas depois, um pênalti, né? Toma um gol e um pênalti daquilo lá. E o torcedor já entra, já começa a entrar numa nilha e tal. É o que eu tenho pra falar pro torcedor agora é o seguinte. Acredite. Mantenha a fé. Acredite. E vamos torcer pra uma vitória nesse domingo. Nada... Qualquer coisa diferente disso que eu falar pra você não vai ajudar em nada, cara. Não adianta se você não gosta do presidente. Se você não gosta do técnico. Se você não gosta do goleiro. Se você não gosta do Pará, do Giamotta. Que nem jogaram ontem, né? Não é esse o problema. Se você não gostou do Zanocelo. Se você não gostou do Balieiro ter feito pênalti. Não tem por que o cara fazer um pênalti desse de novo, né? Tem 400 câmeras. O cara pega e vai no impulso. Às vezes vai... Sei lá. Já é um jogador de 23 anos, né? Eu sei que foi marcado e ponto. Paciência. Já foi. Já era. Não esperem nada de arbitragem. Não esperem nada de arbitragem. O Santos vai ter que se virar dentro de campo. Ou o Santos mete essa bola pro Balieiro. Enfia essa bola dentro da rede. Contra o Grêmio. A começar contra o Grêmio. E depois, meu amigo, vai ter que pontuar fora de casa. Sim, senhor. Importa se é o Atlético Mineiro. Se é o esporte. Tem que pontuar fora de casa. É. E aí o que eu falo é fechar. É empatar. É ganhar, se possível. Mas tem que fazer isso. Porque os outros times estão ganhando aí. Estão empatando. Estão subindo. Está virando um bololô danado. Né? E essa bola tem que entrar. Simples assim. Vamos torcer. Continuar torcendo aí. apoiando. E parabéns à torcida que já comprou todos os ingressos. Vai lotar a Vila amanhã. Lotar não. No domingo, né? Colocar ali a 30% da capacidade. E nos próximos jogos, quando o Santos voltar a jogar, já vai ser com 50% contra o Palmeiras. E depois, 100%, vamos ter que lotar. O Santos precisa do torcedor agora. E parabéns aos novos sócios. Quem está entrando. Quem está acreditando. Quem está aderindo ao programa de Sócio Rei. Forte abraço para vocês. Eu volto hoje às 19 horas para a gente falar mais de Santos. Santos que assinou o contrato com a Rede Globo aí. Para a transmissão TV fechada também. Acabou o contrato com a Turner. Agora vamos com a Rede Globo. Por mais dois anos. E quem sabe aí, entra mais uma graninha aí. E a gente consiga fortalecer o time para o ano que vem. Mas o que importa, por enquanto, é agora. Porque esse time precisa se manter na elite do futebol brasileiro. E eu acredito que vai se manter sim. Por isso eu acredito e torço muito para uma vitória deste domingo. Forte abraço para vocês. Para cima dele, Santos. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.